Disco. É do... Com o pai dele, mano. Então... A comparação que eu fiz foi achando que o J.B.R.S. meio que fez isso com o rap, sabe? Ele meio que trouxe um bagulho velho com a timbragem moderninha no meio, entendeu? E o J.B.R.S. O J.B.R.S. é uma coisa do... do boom-bap. Sim. Sim. E é isso. A coisa do boom-bap. Então vamos ouvir esses sons. Certo? Vamos ver esses sons, Vitor? Da hora. Na hora que eu tô com a temporada de Madrugada Gang, vamos trocar a ideia com você. Certo? Demorou. Vamos marcar aquela janta. Muito obrigado aí pelo papo e por tudo. Vamos trocar aqui, ó. Vamos tocar Here Come Trouble. Tá onde os problemas. Vem! Ah, moleque! Esse é foda, hein? Kronix! Kronix! Fica na paz, meu mano. Kronix! 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 . . . . . . . Feliz anuncia, essa maravilhosa Quem de nós? Feliz anuncia, essa maravilhosa Feliz anuncia, essa maravilhosa Feliz anuncia, essa maravilhosa Feliz anuncia, essa maravilhosa Olha isso, que foda! Vamos falar com a Mina agora. Que vem lá pra falar com nós aqui, vai! Nós, Lucinda, obrigado pelo carinho, viu? Da hora, desculpa aí ter te chamado assim, é nós, tamo junto! Até já! Tchau! Vamos falar com a Mina de Dreadlocks. Aproveitar que os jamecas colocaram, colaram aqui. Vamos falar com a Mina de Dreadlocks. Já tirei a fantasia pra não dormir. É nóis, Elisa! Beijo no coração, você é demais! Nossa, eu tô no breu! Tira pra nós! Quem vem lá? Com quem falamos? Oi! Oi! Por que você está no breu? Tá deitada já? Porque eu tava deitada. Rola uma luz barata ou assim, a gente conversar assim também? Ah, pode! Nossa, eu me senti confortável. Não, tá deitada. De onde você fala? Eu moro aqui na Sul de São Paulo. Peraí que eu vou ligar uma luz. Na Zona Sul, que eu te direi. Eu acabei de sair do banho e eu deitei. Eu moro na Sul. Tá tudo bem, mano. O importante é que é a naturalidade das coisas, entendeu? Você tá bem? Você tá suave? Tá em paz? Tô bem, tô suave. Tô super em paz, graças a Deus. Acho que essa quarentena foi muito boa. Quer dizer, não, né? Sim, eu sei. É difícil falar que é bom. Pra algumas pessoas pode ter sido. Porque isso é uma coisa subjetiva. A gente vive num país continental. Realidades diferentes, vidas diferentes, acontecimentos diferentes. Às vezes uma pessoa, no meio da quarentena, arrumou um trampo. Às vezes uma pessoa perdeu. Às vezes... É muitas coisas que acontecem ao mesmo tempo. Isso é uma coisa muito subjetiva. Nem tô te julgando de falar isso. Sacou? Não, não. Tipo, saiu assim. Alguma coisa para acrescentar nesse momento? Alguma coisa que você queira falar? Uma música que você queira ouvir? A gente tá se despedindo dessa madrugada gangue, desse papo que a gente tem com as pessoas. Então a gente tá falando com o Mano, com a Mina. Com o Mano, com a Mina, com a Mina. Ai, que legal. Ó eu, que bom. Bom, não sei. Eu queria... Só falar que eu acho que você é o máximo. Que legal. Você também é. Nós estamos juntos. Sozinho ninguém é nada. Já acompanhei algumas lives também. Não fico muito conectada assim e tal. Mas sempre que dá, que eu tô acordada até mais tarde, eu dou uma olhada. Sempre que eu apareço no dia que tá funcionando. Da hora. Morro de inveja de ter aquela luazinha que eu adoro. Eu vou mandar ela pra você, porque eu vou ter que ir aposentar a ela. Ah, sério? Eu ia amar. Apesar que assim, eu tive que dar uma coisa... Ela tava falhando. Tô ligado. Dá uma coisa nova pra alguém, né? Mas, se você aceitar, deixa o endereço aí no inbox aí que eu mando ela pra você. Certo? Porque ninguém me tinha pedido a lua. Ninguém me pediu a lua. Ah, não. Beijo a lua. Ilumina na calça. Mas ela é maravilhosa. Ela passa. E na rua. Ela passa sorrindo pra fazer piaça. No gingado do céu. É bola. Isso aqui é samba. Ai, isso é sambão. Saudades dos sambões da vida. Me diz uma coisa. O que que você faz? Eu sou dreadmaker. Por isso que é que eu tive dreadlock. Vamos chamar uma foto dread pra ele. Vamos chamar uma menina de dread no bagulho. Vamos honrar na... Ah, sei o pior que eu lavei o cabelo, tá? Ah, sei lá. E eu tenho uma marca também. Eu tenho uma marca também de bags, pochetes. Ah, é? Bags. Fala disso aí. Eu vou estar aqui pra ajudar as pessoas a difundir as coisas. Chama a Bexbag, a página no Instagram. Eu não ando movimentando muito. É, Bexbag. Acho que você consegue escrever aqui, né? Consegue? Consigo, peraí. Escreve aí o nome do que é barato. Ai, nossa. Me perdi agora. Eu tava indo dormir, na verdade. Andei de skate hoje. Fiquei um pouco cansada. Meu amor. Acho que eu fiquei muda. Acho que eu fiquei muda. Sei lá. Acho que eu fiquei muda. Total. Não sei voltar, gente. Fiquei muda. Não sei falar. Ah, não consigo. Não me escuto mais. É, então. Eu não tô ouvindo ele. Ai, um beijo. Eu não tô te ouvindo, mas eu adorei. No próximo. Eu vou te mandar um inbox. Tá bom? É nóis. Gratidão. Boa noite. Boas vibes. Boa noite. 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 Salve, Rael! Putz, mano, eu não tô ouvindo o Rael.